Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de uma empresa que eu acho que pode triplicar, tá? E provavelmente ela também vai entrar na minha carteira. Ela é uma empresa de crescimento, tá? Visivelmente de crescimento e ela tá em expansão aí já faz um tempo. Então vamos lá. Bom, pessoal, essa empresa é a Sinqia, né? Ou antiga Senior Solution, ela mudou de nome recentemente, tá? Ela é líder em desenvolvimento de softwares para o setor financeiro do Brasil. A companhia tem mais de 300 clientes, dentre eles os maiores bancos do sistema financeiro brasileiro. E a empresa tem 23 anos, foi fundada em 96 com IPO em 2013, tá? Então, embora não seja uma empresa muito conhecida aí, é uma empresa que já tem uma certa experiência, né? O que agrega segurança aí para os acionistas, certo? Vamos falar agora um pouco de governança? O segmento de listagem dela lá tá no novo mercado, tá? Show de bola, tá com tag along aí de 100%, só tem ação ON. O majoritário dela é esse fundo gerido pela RICS Investimentos LTDA com 15% das ações. E ela tem um free float bastante interessante aí de 39%. Então com a governança aparentemente tá tudo ok por esses números aqui, né? Agora olhando para a posição acionária da empresa aí você vê que o capital dela tá bem diluído, que é bom para a gente, né? E não tem nenhum nome que chama muita atenção. O nome que chama atenção aqui é o BNDES só com 9,9% aí. Que beleza, tranquilo, né? Então vamos lá, algumas vantagens competitivas da empresa, né? Então ela tem um completo portfólio de produtos para o setor financeiro. A companhia ela tá bem posicionada para se aproveitar de oportunidades, a gente vai falar daqui a pouco. E a companhia pretende usar sua experiência para expandir seus negócios nos setores adjacentes ao setor financeiro. Então vamos lá, pessoal. Por que tudo isso, né? Vejam aqui, pessoal, que ela é líder no nicho dela, né? Ela tem 5% do mercado, tá? Entre mais de 300 pequenas e médias empresas. Então, embora ela seja líder com 5% de market share, ela ainda tem muito a crescer, né? Ela consegue abocanhar ainda uma boa parte do mercado. Aqui a gente tem um gráfico de potencial de cross-sell, né? A senior possui a oferta e a carteira de clientes mais abrangentes. Então aqui é a abrangência da oferta, né? E aqui é o número de clientes. Ela possui tanto o maior número de clientes quanto maior a abrangência. E o tamanho aqui das bolinhas são o tamanho dos principais competidores. Ela também aqui é a maior. Sendo assim, ela consegue sim se aproveitar das oportunidades, né? Porque geralmente o maior tem mais receita e consegue financiar e comprar outras empresas com mais facilidade. Então aqui alguns clientes dela, né? Vocês veem aí que ela tem bancos, fundos, previdência, consórcios e outsourcing, né? Tem muitos clientes de cada um dos setores aqui. A gente consegue ver grandes nomes aqui como Itaú, Santander, BB, Bradesco, Inter, Modal e por aí vai, né? Então vocês veem aí que ela tem bastante cliente, né? Ela não fica refém de um cara só. Algumas empresas têm uma receita que, por exemplo, 90% da receita vem de um cara só. Então se esse cara sair, vai dar problema, né? No caso dela, ela tem uma receita bem diluída aí devido à quantidade de clientes que ela possui. Vamos falar agora um pouco do setor. O mercado de software e serviços movimentou no Brasil cerca de 27 bilhões de dólares em 2015, segundo dados da Abis. Desse valor, 12 bilhões foram destinados para software, representando 45% e 15 bilhões para serviços, representando 54%. Na figura abaixo, podemos observar qual o tamanho efetivo do mercado em que a companhia atua, bem como a taxa de crescimento do setor, como um todo muito acima do crescimento da economia brasileira. Então embora nesses anos aqui a economia brasileira estivesse numa recessão, vocês veem aí que o setor da empresa de software aí cresceu a uma taxa de juros composta de 13,3%, que é muita coisa, tá pessoal? Muito acima da economia. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver também que os gastos com software no Brasil foi de aproximadamente 29 bilhões ao ano, e desses 29 bilhões, 3.1 bi representam softwares e aplicativos financeiros, né? Então vocês veem aí o potencial de crescimento e o tamanho desse segmento do mercado de software e tecnologia, né? É importante notar também, pessoal, que a indústria de software juntamente com a indústria farmacêutica abrange os setores que mais bem remuneram o capital investido do acionista. Isso acontece porque a indústria de softwares é pouco intensiva em capital, então ela possui escalabilidade e pode rentabilizar um ativo sem a necessidade de novas injeções de capital. Então aqui a gente tem um estudo, né? E vocês veem aqui, ó, que a farmacêutica lidera o ROIC aqui entre as empresas, né? Logo depois vem o setor de software em questão de remuneração ao acionista, tá? Esses dois setores aqui, eles possuem margens altas e alta escalabilidade. Por quê, pessoal? Bom, se a gente tem, por exemplo, uma construtora ou uma siderúrgica, uma petroleira, para eles crescerem, eles precisam de uso intensivo de capital, né? Eles precisam investir para comprar mais máquinas, para comprar novas terras lá, construção e tudo mais para crescer, né? Já no setor de farmácia e no setor de software, isso não acontece. De repente o cara só precisa de um servidor lá, um servidor grande, e consegue atender, assim, milhares ou milhões de pessoas, tá? E assim, se o número dobrar, ele vai e coloca mais uma lâmina lá, que não custa muito caro para fazer isso, e continua crescendo. Beleza? Então não tem uso intensivo de capital nesses dois setores, o que é muito bom. Negócio. Bom, pessoal, a empresa trabalha em três frentes, tá? Software, projetos e outsourcing. A frente de software é o maior ramo de negócio da companhia, tá? É responsável por desenvolver sistemas voltados para resolver as necessidades das instituições financeiras relacionadas ao processamento de operações. A grande vantagem é que nessa linha de negócio, os contratos de serviços são, em sua maioria, de longo prazo, garantindo, assim, uma maior previsibilidade de geração de receita. Então, basicamente, ela desenvolve um software lá e vende esse software para as empresas, né? Ou aluga. Esse setor de venda de aplicações e tudo mais tem bastante concorrência, aí que é um ponto negativo nesse caso, né? A segunda frente dela é de projetos, né? Serviços de fábrica de software e consultoria. E a terceira é de outsourcing. Receitas dos serviços de terceirização de processos críticos de tecnologia e negócios prestados ao cliente com alocação de profissionais de TI para atividades de análise, desenvolvimento e manutenção de sistemas. Então, ela aloca, basicamente, profissionais de TI lá para atender os clientes, beleza? Vamos lá. Aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que ela tem um alto percentual de recorrência das receitas dela, daquelas clientes que a gente tinha falado, né? Então, você vê que ela consegue manter aí uma receita recorrente de 70%, 80%, tá? Então, os clientes não costumam cortar aí as alocações, os softwares dela, né? Aqui a gente consegue ver também o percentual que cada um representa. Então, como a gente já tinha falado, software representa que é o maior, né? 40%, 45%, 48%, 50%. Depois vem o outsourcing, né? Com 31%, né? Que são os serviços. Depois, implantações, né? Aqui, esse do meio aqui. E depois, serviços de consultoria aqui. Que é esse cara cinzinha, beleza? Essa aqui, basicamente, é a composição da receita dela. E por que eu acho que ela pode triplicar, tá, pessoal? É devido a alguns motivos. O primeiro motivo, pessoal, é porque ela está crescendo através de aquisições, tá? Ela não está crescendo só organicamente. Ou seja, ela está adquirindo outras empresas e parceiros para crescer de forma acelerada. Então, vocês veem aqui nesse gráfico que de 2005 a 2010, ela fez 5 aquisições. E de 2013 a 2016, ela fez mais 4, tá? E esse gráfico não está completo. De 2017 a 2019, ela fez mais 2. Então, de 2005 a 2019, ela fez 11 aquisições no total. O que favoreceu muito o crescimento dela, né? Aqui também, ó, pessoal, a gente consegue ver que a empresa, ela pretende ter 15% de market share. Ou seja, ela pretende crescer quantas vezes? 3, né? Porque hoje ela tem 5%. Ela pretende abocanhar aí mais 10% do mercado. O diretor-presidente da Senna falou o seguinte. É impossível chegar a essa meta, né? De crescimento em participação de mercado só com o crescimento orgânico. Então, eles pretendem ainda fazer mais compras aí estratégicas para crescer de forma mais acelerada ainda. Ou seja, eles estão investindo muito capital para ganhar receita e crescer aí dentro do mercado. Agora, vamos falar um pouquinho dos números. Bom, pessoal, não faz tanto sentido assim a gente analisar os números dela agora. Porque como a gente viu, ela está se expandindo, investindo muito dinheiro. Então, não faz muito sentido a gente avaliar o lucro dela, né? Porque o que os caras estão focando agora é em aumentar a receita, né? Em aumentar o market share, em aumentar o valor patrimonial e aí sim depois concentrar no lucro, né? Que é mais ou menos o que a Amazon fez, né? Eles se concentraram primeiro em crescer e depois lucrar. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nos números dela. Vocês veem aqui que a receita dela está crescendo muito forte aqui, ó. Estava com 29 milhões de receita em 2009 e em 2018 está com 139 milhões, tá? Ótimo, ótimo resultado, né? O EBIT dela aqui estava 1 milhão em 2009 e agora está 9 milhões. Está mais ou menos, mas o que a gente tem que prestar atenção mais aqui é na receita para ver se as compras que eles estão fazendo estão dando certo, né? Vocês veem aqui que o lucro não está andando, né? Justamente porque eles estão usando muito capital aí para crescimento, tá? Uma outra coisa que a gente tem que ficar ligado também quando a empresa começa a crescer dessa maneira, né? Através de aquisições é o patrimônio líquido para ver se a empresa não está ficando insolvente. Então a gente consegue ver que o patrimônio líquido da empresa está aumentando, né? Ou seja, ela tem mais ativos do que passivos, né? Tinha 10 milhões em 2009, foi crescendo aqui 66, 75, 84 milhões aqui em 2018, beleza? Uma coisa que a gente precisa ficar muito atento também é a dívida. Vejam aqui que ela não tem dívida, né? Que ela tem mais caixa do que dívida, ela tem 10 milhões em caixa. O que é muito bom, tá pessoal? Isso mostra competência aí nas contas da empresa, né? Porque ela está gastando muito dinheiro e mesmo assim não está se endividando toda para crescer dessa forma que ela está crescendo. É claro que daqui a algum tempo que a gente tem que esperar. A gente tem que esperar que esse uso intensivo de capital na aquisição de outras empresas virem lucro, né? Mas por enquanto está tranquilo, né? Aqui o FCO dela, vocês veem aí que ela está gerando mais dinheiro do que faltando, né? O FCI, aqui ela investiu 57 milhões aqui. Como eu falei, ela gasta muito dinheiro em investimentos. O FCL dela ainda está positivo. Tudo tranquilo aqui nos números da empresa, tá pessoal? Se vocês quiserem analisar com mais detalhe, vocês podem acessar o site aqui, tá? Eu não vejo muito sentido em analisar os números dela agora, porque eu estou vendo o futuro dela, né? O crescimento a longo prazo. Os números agora, para mim, não refletem o potencial de crescimento que ela tem, né? Voltando aqui, vamos continuar aqui, porque eu acho que ela vai triplicar. Bom, pessoal, a empresa está com uma taxa de crescimento composta aí na receita, né? De 29,1%. É muita coisa, tá pessoal? Isso desde 2004. Ela estava com uma receita aí de 4,7 milhões e agora está em 2017 lá com 131 milhões. E agora está um pouco mais alto, como a gente já viu lá atrás, tá? Se a gente pegar essa taxa de crescimento aqui e jogar para mais 10 anos para frente, é claro que talvez ela não cresça a 29%, né? Mas se a gente pegasse e jogasse mais a 29%, a cada R$1.000 que ela tem de lucro hoje, daqui 10 anos, representariam R$12.700, tá pessoal? Então vocês veem aqui um crescimento de 12 vezes se ela continuasse crescendo nessa taxa composta aqui de 29%. Então é mais do que triplicar, né? Um crescimento de 12 vezes aí. É claro que existe um tempo que ela vai chegar e ela vai começar a maturar, né? Ela não vai conseguir crescer para sempre que nem um foguete, né? Desse jeito. Mas eu ainda espero um grande crescimento aí para ela. Ainda mais porque o CEO está empenhado em fazer isso, o diretor lá e tudo mais. Outro dado interessante que eu peguei aqui, pessoal, é os concorrentes dela, concorrentes entre aspas, né? Porque eles estão no mesmo setor que ela, mas não exatamente no mesmo nicho, né? Que são a TOTS e a Lynx. Eles lucram aí mais ou menos R$100 milhões ao ano, né? A TOTS lucrou R$112 milhões em 2018 e a Lynx R$73 milhões. E a Senior Solution apenas R$10 milhões, tá? Então se ela subir aqui e começar a brincar no mesmo nível dos seus concorrentes aqui, ela pode crescer aqui 7 a 11 vezes aqui para chegar no mesmo nível. É claro que a empresa não é do mesmo nicho, mas serve aí de comparativo, né? Um outro dado interessante que a gente pode pegar também, pessoal, é aqui o PL, né? Vocês veem aqui que a TOTS está trabalhando com PL de 47, a Lynx de 66 e a Senior Solution de 69. Dentre todas essas daqui, eu acho que a que tem mais potencial de crescimento aí, ou um potencial de crescimento mais forte, é a Senior Solution, e é até por isso que o mercado está pagando um prêmio maior, né? De 69. Aqui eu acho que tem menos potencial de crescimento por enquanto, também a TOTS, e é por isso também que o mercado está pagando um prêmio menor, né? O mercado não é bobo. Bom, agora vamos falar um pouco de Momentum, né? O que eu acho nesse momento de comprar ela. Bom, pessoal, esse aqui é o gráfico dela, né? A gente vê aí que nos últimos dias ela está tendo um volume muito grande aqui, eu não sei porquê, né? De repente pode ser Insider Trading, não sei o que está acontecendo aqui, mas está bem atípico esse volume dos outros dias aqui que ela tem, né? Se eu tirar o zoom aqui um pouco, vocês veem aqui que está tendo muita negociação. O OBV aí, que é um indicador técnico, está dando compra, né? Vocês veem aqui que ele explodiu para cima devido a esse volume aqui. Está muito acima do topo anterior, né? Que era mais ou menos aqui do OBV. Eu gostaria de tentar comprar ela um pouco mais aqui para baixo nesse suporte aqui, está vendo? Porque ela ficou negociando mais ou menos aqui no caixote. Se vocês veem aqui, ela ficou mais ou menos aqui e aqui e assim ficou o negócio trabalhando bastante aqui nessa faixa de preço, tá? Mas o que eu pretendo fazer é comprar ela mais ou menos aqui e depois se ela cair mais para baixo eu compro de novo e consigo fazer um médio bacana, tá? Porque eu não estou muito preocupado com o preço que eu vou comprar ela agora, porque eu estou esperando que ela cresça aí três ou talvez mais vezes, né? Então se eu comprar ela aqui a 25, a 24, a 26, não vai fazer tanta diferença. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha massa que ajuda muita gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novas notificações e novos vídeos de oportunidades como essa aqui e criar valor para vocês, né? Para quem tem interesse em aprender mais sobre ações, né? Mais sobre como fazer análise avançada de ações. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um curso que a gente tem, tá? Quem não sabe nada de investimentos e etc, está começando agora, a gente também tem cursos, tá? Vou deixar também o link aqui embaixo. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Seja Fortunatus. Fui.